Nesse mês de maio, o projeto Anjos da Esperança da Rede Novo Tempo de Comunicação comemora 18 anos. É um exército, são milhões de pessoas que formam um grupo muito especial que tem como objetivo principal levar Jesus às pessoas. A gente vai bater um papo agora com o Cris Magalhães, que é gerente do departamento do Anjos da Esperança e também é o organizador de uma programação super especial que vai acontecer no sábado. Uma live com o objetivo de também apoiar nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Cris, queria te agradecer aí pela... eu sei que sua agenda está corrida aí devido à semana da live, mas obrigado por você estar com a gente aqui, viu? Muito boa tarde, João Paulo, os telespectadores do Interval. É um prazer estar aqui falando com vocês. Queremos estar bem mais felizes em relação à situação que nós estamos vivendo no nosso país, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas Deus sabe de todas as coisas, o que o calendário dele, nós estamos aqui para servir. E o Anjos da Esperança, junto com a Adra agora, unindo forças em prol do nosso povo do Rio Grande do Sul. O João Paulo. Ô Cris, eu queria que você falasse um pouco dessa programação especial, porque na verdade todos os recursos que serão arrecadados nessa live de sábado serão destinados aí para a Adra, para ajudar aqueles nossos irmãos que estão passando por aqueles momentos difíceis lá no Rio Grande do Sul. Conta para a gente um pouco que horas que vai ser a live, quem que vai estar participando, como é que as pessoas também podem fazer a sua doação. João Paulo, é muito bom falar para o pessoal entender que essa parceria com a Adra já estava no coração há algum tempo desde o ano passado, quando falamos aqui com a administração. E gostaríamos de unir os dois projetos, Anjos da Esperança e a nossa agência de recursos assistenciais, que é a Adra. E nós queríamos doar parte das nossas doações para a Adra, mas sem saber de tragédia. Não sabíamos nada, não tínhamos como adivinhar. E começamos a traçar o aniversário, o mês de aniversário do Anjos, o mês de maio, estamos completando 18 anos, transformando vidas. Só que no meio do percurso aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul. A Novo Tempo se uniu aqui com a administração, o nosso comitê de conteúdo e falamos, não tem. Vamos pegar agora 100% dos recursos e vamos destinar para a Adra. 100% dos recursos dessa live, a live vai acontecer agora dia 11, sábado à noite, das 19h às 22h. Mas, apesar de ser uma live, ela também vai ser televisionada. Você vai acompanhar na TV Novo Tempo e também no ntplay.com e no YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação. Vai passar ao vivo. Nós teremos aí Arautos do Rei, nós teremos Michele Emanuele, Matheus Rizzo, o Grupo Faces, vários testemunhos. Só que nós estamos agora com prazo de dois dias para mudar tudo. Nós tínhamos gravado o testemunho do Anjos, várias matérias também do Anjos da Esperança. Agora, inclusive, com um avião fretado, o pessoal está levando mantimentos para lá. Colocamos a nossa repórter que estava presa lá em Goiás, porque o Rio Grande do Sul está indo para lá. Nós estamos com links que vão ser feitos direto da carreta. Nós vamos entender um pouquinho mais do trabalho que a Adra está sendo feito. Nós estamos aqui com uma equipe editando vídeos, buscando informações. Mas, porque a live de sábado, todos os recursos serão enviados para, justamente, a tragédia, para ajudar as pessoas através da Adra, a nossa agência de recursos assistenciais, que é uma organização mundial, só que aqui é a Adra Brasil. Então, inclusive, nós não estamos pedindo nos programas doação, porque é o mês da doação do Anjos. Até sábado, até o dia 11, todos os pedidos são para a Adra. Somente com o programa do Anjos, que nós estamos aí mantendo, porque o foco do programa é esse. Mas nós vamos enviar para a Adra todos esses recursos. A partir do Rio, a Novo Tempo não pode parar. Aí, nós voltamos para o nosso projeto do Anjos. Nós queremos enviar uma revista, uma nova revista, Mente Feliz, em julho. E pense você de casa, até a questão mental estava no calendário de Deus. Em julho, uma revista para tratar de ansiedade, questões de estresse pós-traumático, assim como a pandemia. Nada disso a gente sabia que ia acontecer, mas Deus já tinha colocado no seu calendário. Então, só para recordar, João, já estava no calendário da Novo Tempo, mas já estava no calendário de Deus. E a gente está agora aqui trabalhando dia e noite, madrugadas, para mudar toda a live, porque nós temos uma resposta a dar. Como Novo Tempo, como Anjos da Esperança e como cristãos que somos. Entendi. Ô, Cris, eu sei que você também tem familiares lá no Rio Grande do Sul, né? Tem pai e mãe que estão lá e realmente é uma situação muito complicada, né? E foi muito sensível por parte da Novo Tempo de entender esse momento e convocar, na verdade, esse exército de milhões de anjos para uma tarefa especial, né? Eu queria que você, Cris, como coordenador do projeto, como gerente do departamento do Anjos da Esperança, também fizesse uma convocação, tanto para que as pessoas pudessem doar, quanto para que pudessem também assistir essa programação super especial que vai acontecer no sábado. Olha, eu tenho um irmão que mora na capital, né? Graças a Deus está bem, ele está ali, mora em Porto Alegre. Tem os meus familiares que moram a 140 quilômetros da capital. Graças a Deus estão bem também. Eu trabalhei naquelas regiões, dirigi ali redes de comunicação, na região do Vale Itacoari. Tenho amigos lá, recebo vídeos, assim, de tocar o coração. Nesse momento, meus queridos, eu convoco a você, porque em toda a história, alguém que conhece Cristo, ele não pode apenas ver as coisas acontecerem. Nós temos que dar um impacto, nosso maior testemunho às nossas ações. Então, eu quero convocar você para que, nesse sábado, às 7 da noite, você possa acompanhar a live, a live do Anjos da Esperança em Paul da Adra. São 18 anos transformando vidas e essa live vai ser direcionada 100% dos recursos. Inclusive, o QR Code que nós vamos oferecer na live é da Adra. E a Adra vai nos passar em tempo real. Nós estamos agora bolando um kit, é um kit recomeço, é um kit que a pessoa vai poder, nos primeiros 15 dias, ter dignidade de vida. Para que ela possa limpar a casa com produtos de higiene, higiene pessoal e uma cesta base. Então, nós vamos montar justamente um kit e você vai entender o quanto que a sua adoração vai transformar uma pessoa. Vai ajudar a dar dignidade para os primeiros 15 dias. Porque não adianta mandar um prato de comida para uma pessoa. Sim. Se ela não tem como limpar a casa, não tem higiene. Então, assim, vamos arregaçar as mangas, João. Você de casa, telespectador da Novo Tempo, do NT Vale. Convido você às 19 horas, na TV Novo Tempo. O mtplay.com vai estar transmitindo. Vamos juntos em prol do povo do Rio Grande do Sul, que está sofrendo com essa tragédia, né? Para alguns ali, desesperador. Lembrando que o Pix, para você doar, está na tela aqui, viu? Se você já quiser fazer a sua doação, você também pode fazer. SOS.org.br. Cris, eu queria te agradecer aí. Eu sei da sua vida, está uma correria, mas é por um propósito do céu. E eu tenho certeza que vocês têm a meta de vocês, têm o objetivo de vocês. E com a bênção de Deus, isso será cumprido. Tá bom, Cris? Obrigado, viu? Obrigado, João. Para você de casa, não perca a esperança. Deus está no comando. Jesus está voltando. Se preparem. Enquanto isso, vamos nos ajudar. Um grande abraço. Um ótimo programa a todos vocês. Valeu. Um ótimo programa a todos vocês.